Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos dar início à última aula do curso Física para o NEM e Energia Térmica, parte 2. A aula de hoje é a aula 6. Você sabe por quê? Não esquece de inscrever no canal na Academy Brasil, dar um like nesse vídeo e compartilhar com os amigos, beleza? Então, os termômetros clínicos de mercúrio usados para medir a temperatura do corpo são graduados apenas no intervalo de 35 graus Celsius a 42 graus Celsius. Ao usar um termômetro clínico, deve-se esperar cerca de 2 minutos, mantendo-o sob axila, para se obter uma boa medida da temperatura. Você sabe por quê? Bom, os termômetros sempre indicam a temperatura do corpo ou do sistema de maneira indireta. A primeira coisa que ele faz é variar uma grandeza física macroscópica, a qual a gente consegue enxergar a olho nu, que acaba sendo facilmente medida. Por exemplo, a altura da coluna líquida no interior do tubo de vidro, que a gente chama de termômetro. Então, a temperatura indicada no termômetro é a temperatura, portanto, do corpo ao qual o termômetro está em contato. Então, a graduação de 35 graus Celsius a 42 graus Celsius corresponde, na verdade, a um intervalo dentro do qual a temperatura do corpo humano pode variar. O tempo de 2 minutos é necessário para que o termômetro atinja a mesma temperatura do corpo. Eu acho que vocês já viram muitas vezes, a mãe de vocês, um parente ou médico mesmo, quando ele vai medir a temperatura de alguém, para saber se está com febre, ele mede, deixa um tempinho, aí olha, e aí depois, para voltar ao valor inicial, tipo, ao mercúrio retornar, o corpo sacode, porque senão você vai ter sempre o mesmo valor ali, marcado no termômetro. A informação diz que uma garrafa de vidro completamente cheia de água e bem tampada estoura quando deixada no congelador por algum tempo. Permite concluir alguma coisa sobre a fusão da água? Bom, é importante salientar que uma dada massa de água no estado líquido, quando ela se solidifica, ou seja, ela passa do estado líquido para o estado sólido, ela aumenta o seu volume, obviamente. Então, acontece que o recipiente acaba não suportando esse aumento de volume e aí acaba estourando. Isso a gente vê muito em garrafas de vidro, em que o vidro não é feito termicamente para suportar o aumento de volume da substância. Diz que na patinação sob gelo, o deslizamento é facilitado porque onde o patinador passa, o gelo sob as lâminas dos patins se funde, reduzindo o atrito. E estando os gelos em temperaturas inferiores a 0 graus Celsius, explique por que se forma água líquida na passagem do patinador. Bom, o aumento da pressão exercida sobre o gelo pelo conjunto do patinador mais patin permite que nos pontos de contato da lâmina com o gelo, o gelo acaba sofrendo fusão, mesmo ele estando a uma temperatura abaixo da sua temperatura de fusão normal. Então, portanto, é deixado um trilho de água líquida por onde os patins passam. Se você jogar uma pequena quantidade de líquido sobre uma placa muito quente, com temperatura bem maior do que a de ebulição do líquido, verá o líquido se fragmentar em várias gotículas que ficam saltitando sobre a placa e demoram para desaparecer. Esse fenômeno costuma ser chamado de calefação ou efeito Lendifrost. Você sabe por que o líquido apresenta esse comportamento nessas condições? Então, o que acontece é que as gotas de água não entram em contato direto com a placa, com a superfície, e aí surge uma, como é que eu posso dizer, uma pseudo-superfície entre a placa e a superfície da gotícula, que a gente chama de colchão de vapor. E aí, as gotas de água ficam separadas, portanto, da placa, da chapa quente, por esse colchão de vapor. Então, esse colchão de vapor acaba sendo um mau condutor de calor, então ele demora muito para conduzir o calor da chapa para a gotícula. E aí, o que acontece é que a água da gota demora muito para alcançar o seu ponto de ebulição, e, finalmente, evaporar. Então, por isso que a gente vê essas gotículas de água aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, na Academy Brasil, se inscreve também no Ape, na Academy, e comenta suas dúvidas e sugestões para os próximos cursos. Beleza? Te espero no próximo curso. E aí, o que é isso? Obrigado.